Ai, se tudo terminou Se nada mais restou do que houve entre nós Se de tudo que existiu somente uma saudade ficou De um amor que eu tanto fiz De alguém que não me quer mais Se tudo terminou Se nada, nada mais restou Do que houve entre nós Se de tudo que existiu somente uma saudade ficou De um amor que eu tanto fiz De alguém que não me quer mais Se eu pudesse um dia esquecer Este amor que me fez solucionar Poderia de novo sorrir Que jamais voltaria a ver Ai, se tudo terminou Se nada, nada mais restou Se nada, nada mais restou do que houve entre nós Se de tudo que existiu Se de tudo que existiu somente uma saudade ficou De um amor que eu tanto fiz De um alguém que não me quer mais De um alguém que não me quer mais Se nada, nada mais restou Segundo o amor que eu tantos Obrigado.